Está chegando meu amigo Macri, vem. Está chegando aí agora. Senhor Presidente, eu agradeço pelas colocações aqui de todos os colegas e gostaria de reiterar principalmente aos companheiros agentes comunitários de saúde que como eu disse ainda há pouco, vieram de todo o Brasil mais uma vez a Brasília em busca de um direito, de uma garantia que é de todos vocês. Eu gostaria de dizer a vocês que ainda há pouco eu coloquei aqui que existem projetos mais importantes para o governo e não para nós, deputados. Hoje o projeto de vocês está impedido de vir a este plenário para votação porque o governo tem projetos que consideram mais importantes do que o projeto de vocês. Lamentavelmente, eu estou com vocês nessa luta, os agentes comunitários do meu Estado sabem disso e eu quero aqui dizer a vocês que esta mesa tem pelo menos dois requerimentos meus pedindo que este projeto venha a plenário para votação. Um deles entrou nesta casa há menos de uma semana pedindo que este projeto fosse pautado e viesse aqui para que a gente pudesse apreciar, votar e deixar de uma vez por todas essa insegurança que toda essa classe pelo Brasil afora tem no nosso país. Senhor presidente, os agentes comunitários de saúde, eles têm uma importância fundamental nesse processo e eu quero aqui reforçar o que eu tenho dito. Enquanto a presidente Dilma se preocupou mais com a questão do mais médicos, esqueceu muitas áreas que estão estrangulando a saúde nesse país. Os agentes comunitários ocupando o papel de importância podem diminuir muito as principais doenças que são levadas hoje às urgências e emergências desse país. Portanto, quero dizer a vocês, como disse aqui na minha fala anteriormente, lamento que mais uma vez, durante esta semana, por interesse do governo, esse projeto não possa vir à pauta desta casa. Contem comigo, estou com vocês, principalmente os agentes comunitários do meu estado lá no Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Mário West, um minuto. Que não que sejam menos importantes a ação do Espírito Santo no meu estado de São Paulo.